A escola João Batista Dias da Cidade Alta do município de Rolim de Moura, esse ano resolveu inovar na Semana da Criança. Durante todos os dias dessa semana, atividades físicas envolvendo todos os pequenos da escola. Estamos aqui com o professor Gelson, que vem falar pra gente como é que está ocorrendo essas atividades. Professor? Então, pra nós é de grande importância, nessa semana tão sublime que é a Semana dos Dias das Crianças, nós poder compartilhar com essas inúmeras crianças, que tem centenas de crianças, a escola João Batista Dias, hoje ela está atendendo em torno de 900 e poucas crianças, e diversão não é o que falta nessa Semana das Crianças. Aqui nós estamos em mais de 40 professores e demais funcionários públicos dessa escola, inovando essa semana. Essa semana está acontecendo aqui nesse local, no campinho da nossa comunidade aqui, da Associação da Cidade Alta, Associação de Moradores. As crianças estão fazendo aqui uma interclasse entre o quarto e o quinto anos, quarto e quintos anos, batendo um futebol legal. Agora no período da tarde e também no período da manhã. Agora há pouco nós terminamos uma etapa do pessoal do quinto ano, agora vai iniciar uma etapa do pessoal do quarto ano, pra ver os finalistas, pra amanhã de manhã, que é quinta-feira, vir aqui fazer a grande disputa final na parte da manhã, com o pessoal que vai pra final dessa interclasse tão maravilhosa que está acontecendo. Professor, eu notei que tanto os meninos quanto as meninas jogam, né? E fala pra gente, sexta-feira, onde é que vocês vão se reunir também? Exatamente. Quando se fala na questão dos jogos masculino e feminino, a gente intercalou várias equipes, várias equipes, tanto masculino quanto feminino, e eles fizeram a competição, aí deu a grande final, amanhã de manhã vai ter a final feminina e também a final masculina. E sexta-feira também continua a festa, a festividade continua aí na sexta-feira, todos os quintos anos, os sete quintos anos da escola João Batista vai compartilhar, confraternizar lá na ABB, vai passar um dia lá na ABB, das oito horas até as quatro horas da tarde, aí em torno dos 120, 130 alunos, e mais uns 30 funcionários lá na ABB. E sem contar que na quinta-feira, a gente quer registrar aqui, agradecer a Secretaria de Educação e as suas parcerias, na quinta-feira também vai ser distribuído, na parte da manhã e na parte da tarde, um delicioso bolo para toda a criançada. A alegria de ter uma atividade só para eles é evidente, e falam o quanto se sentem bem nessa semana tão especial. Estamos sentindo muito bem, a gente jogou, a gente perdeu sim, mas a gente participou, foi muito legal, foi muito divertido. Foi muito legal, a gente brincou muito, jogou e foi legal que nosso time ganhou também. Ganhou de quantos? Ganhou de 3 a 2. E amanhã vai para a final. E a gente vai ganhar também, vamos comer bolo todo mundo.